Aqui a gente tem então um plano oblíquo, um recorte com plano oblíquo e a gente tem um outro recorte aqui na peça. Então isso vai dar uma configuração interessante para o nosso objeto. Identificando aqui os pontos dos vértices, a gente tem alguns pontos para fechar a caixa e a gente tem que determinar qual a modulação desse objeto. Então identificando aqui a gente percebe facilmente que a gente tem três módulos de profundidade. Então esses três módulos aqui é bem fácil de identificar. E se a gente comparar esses três módulos com a nossa altura, a gente identifica também que a altura é também de três módulos. Então fica bem fácil de identificar aqui também os três módulos. Depois a gente pode comparar ainda com a nossa largura e ver se quanta é a modulação dessa largura. Pegando novamente então os três módulos da profundidade e comparando com a largura com a largura. Vou rotacionar aqui para o completo. Pegando essa largura, eu identifico que tem três aqui e eu ainda tenho ainda mais um espaço e com certeza não vai chegar a três. Então ele é de dois módulos aqui. Com isso eu tenho uma largura de cinco módulos aqui, três de profundidade e três de altura. Eu sei que a minha vista anterior é essa, já que tem mais configuração na minha vista anterior aqui. Então eu tenho também aqui a minha vista lateral esquerda. Minha altura é igual a três, minha profundidade é igual a três e minha largura é igual a cinco. Posso criar o esboço então aqui das vistas, fazer um esquema aqui para identificar quais são as vistas e a modulação. Então aqui eu tenho a VA, vista lateral esquerda e vista superior. Minha largura é cinco, minha profundidade é três e a altura também é três. Então aqui no eixo vertical eu vou ter três, seis, sete módulos com um de espaçamento. E aqui eu tenho cinco, seis, sete, oito mais um módulo, tenho nove módulos na minha linha horizontal. Vou construir então as minhas vistas aqui, vou criar uma reta vertical. E essa reta vertical eu vou criar oito módulos para ela. Então eu terminei esses oito módulos, divisão dos oito. E determino então que termina aqui em sete módulos. Depois eu tenho ainda que fazer mais os nove módulos na minha linha horizontal. Então eu vou pegar os oito módulos que eu tenho aqui, passar para a minha linha horizontal, divido a linha horizontal em oito. E adiciono ainda mais um módulo para fechar os nove. Agora eu posso pegar e determinar a largura aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Faço uma linha vertical para a largura, espaçamento de um módulo e depois mais três módulos de profundidade. E a mesma coisa eu faço para determinar a altura aqui, um, dois, três. Altura de três. Um módulo de espaçamento. E depois mais três aqui de profundidade. E essa é a configuração que eu tenho para representar esse objeto nas três vistas. Então, a partir de agora, eu vou determinar como eu construo isso a partir das vistas. Quando eu tenho um plano inclinado, o ideal é que eu construa, pelo menos a vista superior e a vista anterior. Eu construo as duas... Então, eu construo simultaneamente a minha vista anterior e a minha vista superior para representar esse plano oblíquo, que eu tenho vários pontos aqui, que eu não tenho como determinar exatamente a posição. Mas o que eu tenho como determinar é esse recorte aqui, que tem um módulo de altura e divide essa peça em três aqui. Então, na minha vista superior eu sei que vai ter um recorte aqui, que se fosse completo ele viria nessa posição. Eu tenho esse furo aqui, que divide a peça na profundidade em três, né? Aqui. E eu ainda tenho esse módulo de altura, que eu divido aqui. Então, eu sei que aconteceria isso caso fosse uma peça inteira. Mas como eu tenho esse recorte, eu vou ter que configurar esse recorte aqui também. Eu sei aqui, por exemplo, que eu tenho um, dois, três módulos aqui e vai até o vértice. Então, eu posso prolongar aqui, tenho três, faço uma linha vertical aqui. E eu sei, então, que eu tenho desse ponto até esse, eu tenho esse recorte aqui. Assim como eu tenho também esse outro, que é de um módulo até três. Então, eu tenho um módulo aqui, até três. Tenho que cuidar para que sejam paralelos também, né? Então, esse é paralelo com esse. Até aqui. E a mesma coisa eu também consigo configurar na minha vista anterior. Eu tenho três por um. Então, eu tenho um módulo aqui, até três. Eu tenho isso aqui. Eu também tenho dois até o vértice. Então, eu tenho aqui e dois até o vértice. Isso eu consigo observar bem. E eu posso fechar algumas partes aqui. Mas, a estrutura interna, eu não tenho como determinar, né? Como é que eu vou descobrir? Então, até onde vai essa reta aqui, por exemplo? Até onde eu vou saber que vai essa reta aqui? Ou até onde vai essa aqui, por exemplo? Então, para eu descobrir isso, eu vou pegar esse caminho aqui, por exemplo. Então, eu tenho essa reta aqui, que representa aqui. Eu tenho essa outra, que representa aqui. E eu vou pegar esse ponto e vou prolongar desse ponto aqui para a minha vista anterior. Fazendo esse prolongamento, eu descubro aonde que ela ocorre. Onde essa reta aqui ocorre na minha VA. Então, eu posso fazer ela aqui. Depois, eu tenho que fazer essa outra aqui. E ela tem que estar paralela com essa aqui. Então, para eu representar na minha VA, eu vou fazer uma reta paralela aqui. Ela vai até um módulo de altura. Então, ela vai até aqui. E para eu descobrir até onde ela vai na minha Vista Superior, eu tenho que baixar aqui. E fazer, então, esse plano aqui, que representa isso aqui, na minha Vista Superior. E assim eu posso ir desenvolvendo até o final. Esse ponto aqui é paralelo, essas duas retas. Então, essa é paralela com essa. E ela vai até esse recorte. E a mesma coisa, essa aqui, que eu só subo aqui. Então, aqui eu consigo já fechar essa configuração. Para eu descobrir como é que acontece na minha VA, é a mesma coisa. Eu pego esse ponto, faço um prolongamento. E essa reta, eu identifico que ela ocorre aqui. Assim como essa outra reta aqui, ela é paralela com essa. Eu identifico que ela fica nesse ponto. E aqui eu tenho a configuração dos dois planos oblíquos. E o resto, eu posso já fechar aqui. Então, aqui também. Toda essa parte, eu sei que ela é fechada. Mas eu ainda tenho que representar essa reta aqui com o tracejado. E eu identifico também que aqui ela fecha, né? Então, eu tenho que fechar a minha VA aqui. E por último, eu faço a minha vista lateral esquerda. Que ela é mais fácil de fazer. Como ela divide em três, e tem um de altura, eu simplesmente divido aqui em três a minha profundidade. E traço esse 1 um módulo de altura. E essa aqui vai ser a minha vista lateral esquerda. que é esse recorte visto dessa lateral. Que acaba virando um U. Já que ele está reduzido, né? Então, essa é a minha vista lateral esquerda. E aqui eu tenho a configuração sempre por prolongamento de todos os pontos em que eu encontro. E aí E aí